Música Presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Russo Companhia Cira e Timor-Leste, Atubuca, Solução, Projeto NB Abandonado. Presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, Ratoli Hirakne, de Russo e Indiscurso, e a Sorumuto, o Companhia Cira, e a Salão Ministério do Negócio Estrangeiro, quinta semana. Jorge Serrano Hateten, bem-he a Projeto Cira Sucesso, precisa serviço Ramutu, entre o governo e o setor privado Cira, mas bem-fator importante, mas coopera malo no Nela Bele Ramoso Desentendimento. Vamos somar o voto no Marca, a presença, a discussão, e o tópico, e o tópico, o respeito, o problema orgulho de razão, comunicação importante, e a neta que o dia que está, o tópico, o tópico, o tópico, o tópico é o tópico. Então, tem problemas. O bolo reta, o projeto, o bolo reta, o projeto, o bolo reta, o bolo reta, o santo e o diretor gerado, e exercício atenta e, até o bolo reta, o projeto 2019, agora, o santo e o batom, o bolo reta, o bolo reta, o tópico, o rato, a solução. A solução é que a infraestrutura não sai de alguns dias, mas também a sociedade é um pouco de uma sala. Até que tudo tem que contribuir à infraestrutura e à qualidade. E a única coisa que o senhor ministro tereia uma promessa que aconteceu na área. A única coisa que eu sugere para o governo do estado, que eu vou tutelar, e ali eu vou te acarguar um tipo de ajuda aí, mas agora nós amamos em si, até a resolução positiva. Sem dúvida, que tem que terá um conflito de interesse na nossa montagem que estão dentro. Então, eu vou te acarguar o acompanhamento do contrato nas SINAMSA, do autogua, do pagamento para o governo do governo do Brasil. O senhor, não sei. E tem que terá um controle qualidades, até o risco que o contrato se cumpri para o seu pagamento total. Então, eu vou te acarguar, eu vou te dar um resultado, eu vou te dar um problema organico, eu vou te dar um assunto atento e também um diálogo com a parte. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal Moussatetem, a do Desenvolve a Nação Precisa e a Confiança entre o governo no setor privado. Eu soube que é um plano de segurança que eu tenho que executar. Se for para a gente, eu também tenho que ajudar a fazer o banco, o setor privado, o governo. Quando eu soube, eu também tenho que desenvolver a minha área. Eu também tenho que fazer o trabalho. Eu também tenho que fazer o trabalho do que eu estou acontecendo em Timor e o Cidadão. A gente tem que trabalhar com confiança no mundo, porque a gente tem que fazer confiança no mundo. A gente tem problemas, a gente tem que fazer os problemas no mundo. Mas a gente tem que fazer confiança no mundo, mas a gente tem que resolver esses problemas. Ter plano, o Ministério de Obras Públicas se recolhe a informação quando o projeto SIRNAB é abandonado a rua Rucitina, Rio de Janeiro, Sanolores, Lima e Rio de Janeiro, Sanolores, Sia ou de Buca Solução, ato finaliza Lauro Xavier, Lamberto da Silva, GEMEN